Fala galerixinha aqui mano, hoje a gente vai tornar esse Revolter aqui carrinho da hora pra caramba, bem grandão mano, sedanzão olha o tamanho do bicho mano, Ubermatch Revolter olha, pera, opa, vamos lá mano vamos fazer aquele teste do EVzinho que a gente sempre faz no vídeo mano cara, ele é um carrozinho esportivo, até agora tá, olha, bem tranquilo opa, tem que virar aqui, bem tranquilo aí de controlar o bicho mano, olha lá, bem tranquilão eita mano, você corre demais mano, eita, hoje tô ruim de dirigir mano, parece até perdão pra todo mundo aí hoje eu não tô muito bem pra jogar não mano, vamos lá até que é suave, tipo, é um carro da hora de ter, saca só tô comprando esses carros aqui, porque tipo, eu vou lançar todos os carros tonados do GT Online aqui, lá no meu canal mano então ai, eu bati de novo, cara, tô muito ruim hoje de dirigir puta, que pacha vamos lá nossa mãe, chega até com o capô levantado, tipo, tudo amassado lá tá, vamos lá consertar o veículo tem pouca customização pelo jeito blindagem 100%, freio no máximo motor também no máximo explosivo não, buzinas, luzes e kit de neon acho que vou deixar amarelo mesmo hein galera apesar que o último vídeo a gente fez amarelo já né ai, vai ser azul vai ah, tem estampa, essa porca ali de carro, aqui tem estampa mano estampas bem, né umas aqui que eu nem liberei ainda bem bonitas né mano vou deixar isso aqui, amoflagem básica ah, paca preta eu vou fazer o seguinte vai ser aqui tá vou ter que usar até na secundária, não dá nada, vamos lá verde verde claro mesma cor secundária tálico vou achar verde claro aqui ali lá em cima, olha verde claro aí carro de guerra mesmo olha, tem cor interna, eu nem vi cara verde também mano você clica a roda da camuflagem bom a transmissão a gente vai colocar no máximo turbo no máximo rodas ah, aqui que pega mano vamos pegar a roda de rua a roda de rua nesse carrinho aqui vamos ver a rodinha legal que tem aqui hum hum essa mãe olha essa daqui é da hora hein mano é original velho porra vou botar essa daqui ó, Mega Mesh com Cave go, cor da roda é, vou botar verde também mano haha tem um carro que dá camuflagem mano puro verde go pneus, designer de pneus ah vou colocar essa do chepalho verde também mas para combinar mesmo pneu é prova de balas e a fumaça do pneu vai ser verde também mano porra canelas pô, tá tudo com fumei escuro pô gente eu não tenho suspensão no carro cara aqui é pré-rebaixado tá, infelizmente não vai dar né infelizmente tá, vamos lá tá é só ir aleatório né mano é, a gente fez um carro para se camuflar na verdade né pra ser até rodinha dele a verde olha que da hora haha, que da hora mano é legal que no GTA tem muita customização para fazer né cara muito muita coisa para se fazer essa é a verdade mano uuuhu uuuhu amigão vem opa já correndo aqui não vai nem nem saber ter na frente ali mano olha olha lá olha lá opa droga hum faz o seguinte galera vamos parar aqui em algum lugar aqui uuuh essa mulher teve sorte hein mano vamos fazer em primeira pessoa aqui vamos dar uma olhada mano é um carro da hora é um carro sedã quatro quatro portas né quatro pião entrar aqui dentro vamos ver se vamos ver para dirigir em primeira pessoa aqui como é que é vem tranquilão ó hehehehe vem tranquilão daí eu bato no cara né tipo olha lá vamos oita merda fui contra a mão eita nada tamo de boa vamos subir aqui essa pista mano vamos ver se a gente consegue ok ai sempre tem alguém né cara é sempre assim cara o que tem ali na frente não é nada é eu acho que suponho que suponho que eu não tinha que entrar aqui tô com uma leve impressão que eu não podia entrar aqui hein garota né mas é que já que a gente entrou né oita tá nossa mãe sou muito ruim mano vamos fazer o seguinte gente vamos lá no aeroporto lá dá pra gente testar bonitão o carro mano vamos lá bem galera cheguei aqui no aeroporto mano vamos dar uma testada no revolter aqui vamos ver se esse bichão corre mesmo ou se vai só falar assim bora esse carro é bem grande mano carro grande assim ó difícil de fazer curva ó vocês viram né e aí e aí acontece mano pra fazer curva perfeita tem que frear infelizmente beleza olha lá olha lá olha lá olha lá acho muito duro a pô quando o carro tá correndo vocês podem mexer a câmera bem tranquilo de mexer mano não é aquele jogo durão saca e aí eita perdi o controle infelizmente perdi o controle nossa vamos lá olha lá nossa por dentro o carro é lindo pra cacete né mano olha lá olha lá por dentro como que é tiro de bola mano tem que acelerar na curva senão a gente para infelizmente essa curvinha aqui é um pouco mais aberta é não digite de bem esse carro aqui não mano tem que ter um controle excepcional nesse carro aqui vou fazer o seguinte vamos fazer a segunda volta agora vamos voltar né vamos ver de primeira pessoa beleza deve ser muito claro de isso aqui com um volantinho né cara olha tipo eu tô no teclado e mouse né imagina se não fosse no volante mesmo nossa que que é isso Chico pelo amor de Deus durou a pista mano vamos continuar aqui beleza vamos pra cá fazer aquela curva super fechada beleza nossa mano do céu vamos que vamos esse carro aqui gente não é duro não mas aqui tipo ele é muito grande né é um sedã na verdade ele tem nada mais de esportivo mas pô já que é um carro grandão do caramba desse jeito aí não tá meio sedã essa porra tipo assim olha lá ele ele puxa mano é muito fácil de controlar o bichão não mano olha lá é mano é isso aí e aí galera eu vou deixando o vídeo por aqui mano se você curtiu o vídeo deixa o seu likezinho se inscreva no canal pra me ajudar pra caramba e é isso e é isso o vídeo mano até a próxima aí valeu que ficou assistindo fui tchau 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 tchau